Essa liderança do Santos está longe de ter começado agora. Começou em escolhas, em escolhas ousadas, em escolhas raras no futebol brasileiro, que agora o peixe está colhendo os frutos. Já foi eliminado de Copa do Brasil, já foi eliminado de Sonar Americana, já fez um paulista que poderia ter chegado mais longe, só que só agora começa a colher os frutos e pode colher muito mais na temporada. Mas como esse Santos foi montado? Quais escolhas José Carlos Pérez fez? Quais escolhas Jorge Sampaoli fez? Existe toda essa questão de um técnico estrangeiro no futebol brasileiro se duvidar o país no mundo mais fechado em relação a novas ideias que existem no mundo do futebol. Mas desde que chegou o São Paulo ele pediu alguns reforços, alguns reforços que são brasileiros, alguns reforços que são estrangeiros, entre eles Felipe Aguilar. Mas aquele colombiano é de uma técnica, é de uma calma, é de uma precisão nos seus desarmes, na saída de bola. Isso não começou assim. O Aguilar como ele estreou no jogo contra o São Paulo, se eu não estou me enganado, e depois teve aquela trágica rolhada contra o Ituano, onde ele ficou com uma imagem muito arranhada. Só que ao longo do tempo, ao longo da temporada, o acréscimo de qualidade que os jogadores vêm ganhando com esse estilo de jogo do São Paulo, que é algo como desde aquela Universidade de Chile, o acréscimo de confiança que os jogadores vêm ganhando com vitórias, o Aguilar vem mostrando o futebol, que consagrou ele um dos melhores zagueiros do continente, já na Trádio Internacional. Ele, que é formado em Administração de Empresas, um curso parecido na instituição colombiana lá que ele estudava, ele administra muito bem a Zégua dos Santos. Ele, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, o próprio Luiz Felipe, que hoje se tornou mais um reserva, são jogadores de altíssimo nível, todos podem ser titulares, eles são zagueiros que sabem jogar bola. Então isso abre possibilidade para você botar mesmo com três jogadores da posição de zaga, um fazendo a função de lateral, que muitas vezes é o veríssimo. Mas se todo o seu sistema não te permitisse isso, não seria capaz. Mas então, um zagueiro de tantas qualidades, que te dá tantas opções, te dá tantas nuances para você montar um estilo de jogo diferente a partir de suas características, que é uma saída de bola boa, uma velocidade para jogar com linha alta, uma qualidade para você jogar em outra posição, às vezes volante, às vezes lateral. Então, o Felipe Aguilar tem todas essas qualidades, que tornam ele o terceiro ponto, e um ponto essencial para o time de volta em São Paulo. O segundo ponto para mim é um cara que é craque, sempre sonhando no meu time, meu time que eu não vou revelar aqui, jogou muita bola, já foi craque de Libertadores, e já foi protagonista de um grande River Plate, foi para o México, não conseguiu render, e voltou a ser protagonista de um grande Santos. Carlos Sanches chegou antes do São Paulo, mas é uma das principais peças desse time do Santos, que sabe a total importância que o Uruguaio tem, sabe que a necessidade cerebral que o resto do time do Santos tem e a necessidade cerebral que o time depende dele. Porque o time com o Sanches é um, e o time sem o Sanches é outro completamente diferente. A faixa de campo que o Sanches costuma atuar, vir pela direita, mais um meio campo, você tendo um ponto à sua frente, é uma faixa muito interessante, por quê? Porque você costuma ter a possibilidade de pegar sempre um ponto à esquerda, entrando no diagonal, e costuma enfiar uma bola para o seu ponto à direita, e fazer o trajeto do gol. Mais ou menos o que aconteceu com a jogada do Sotildo. O Sanches começa a jogada, a bola chega no Sotildo que faz aquela jogadaça, e o Sanches está na hora certa para finalizar, marcar gols. O tamanho da importância do Carlos Sanches para o time do Santos é o seguinte, o Sanches é o artilheiro do Santos, na temporada são 11 gols. E sempre que o Uruguaio marca, o Santos vence. Então isso é muito importante, é um número muito precioso, que não é para esse jogo a fórum. Então, o segundo ponto é uma espécie de maestro. Se o Santos é um time que não guarda muitas posições, não tem as posições fixas, as posições tradicionais, o Carlos Sanches é uma espécie de maestro desse time do Santos. Beleza? Para finalizar, o gringo do Santos que eu mais gosto, quer dizer, eu gosto mais do Cueva da Seleção, mas já que eu não tenho o Cueva da Seleção por enquanto no Santos, eu gosto muito do Sotildo. Que jogador agudo, que jogador para cima, que jogador que faz a diferença, que jogador diferente. quando você me pede um Rodrigo, que é uma joia rara, e você tem um Sotildo no elenco, eu acho que você pode ficar quase tranquilo. O Rodrigo é superior, mas você pode ficar quase tranquilo. O Sotildo é um jogador raro, de um contra-1 muito poderoso, de um drible muito poderoso. Precisa melhorar em uma série de decisões, que ainda tome errado? Precisa. Precisa melhorar a finalização? Precisa. Mas você é um jogador novo, um jogador que está lidando com um técnico foda, que vai saber desenvolver muito o seu futebol ainda. É um caminho natural. A Europa é um caminho natural, um protagonismo dentro da boa geração venezuelana. Se existia a boa geração de chilena, a boa geração uruguaia, hoje existe a boa geração venezuelana. Eu sou o Sotildo, é um desses nomes. Mas, rapaziada, passei rápido pelos nomes. Não sei se vocês vão chegar nesse vídeo, nessa parte do vídeo. Se chegarem, é para algo muito interessante e raro. O time estrangeiro que você está se levantando, com mais peças de jogadores fora do país, do que no normal do futebol brasileiro, mostra uma coisa. Qual foi a tática escolhida por Sampaoli e pelo Pérez para fazer um Santos campeão? O Palmeiras buscou jogadores jovens, jogadores com potencial para serem desenvolvidos, para dar... O próprio Alexandre Matos falou em legado. E é o caso, diz a Rafael, é o caso do próprio Angulo, que é um jogador muito novo, que, se eu não me engano, não mostrei ainda nem no profissional. O caso de Arthur Cabral, de Matheus Fernandes, sabe? São jogadores para um futuro, isso está claro. O caso de Mike, o caso de Gomes, o caso de Luan, enfim, são nomes invontados. O Flamengo optou pelas estrelas, as Caeta, Felipe Luiz, a Rafinha, é Gerson, é Gabigol, é Bruno Henrique, então o time mais estrelado. E o Santos optou pela sua estratégia para montar o elenco, os gringos. Hoje, o ponto diferencial do time do Santos são os gringos. São gringos cascudos, são gringos jovens, são gringos com potencial, são gringos que já conquistaram muita coisa. Então você tem todo tipo de jogadores estrangeiros, você tem um Santos mais aberto. E é um grande exemplo para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro que essa semana estava exaltando Wanderlei Luxemburgo pelo seu discurso, discurso bonito, mas discurso motivacional não ganha nada. Você mostra que existe um caminho a ser seguido, um caminho a ser explorado nos seus vizinhos, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, ali tem jogadores de muito potencial que fazem um caminho às vezes direto para a Europa e podem passar para o Brasil. Porque eu vi, não lembro o que falando, que basicamente o quinto patamar do jogador brasileiro está aqui. Que um está no primeiro escalão dos clubes europeus, o segundo está no segundo escalão dos clubes europeus, o terceiro está no terceiro escalão dos clubes europeus, que vai para a Turquia, vai para, enfim, mercados bem menores, os quartos estão em Arábia, estão em Catarra, enfim, e só o quinto patamar dos jogadores brasileiros estão no Brasil. Mas se você começar a fazer esse caminho do jogador sul-americano passar países menores da América do Sul, Brasil, Europa, países menores da América do Sul, Brasil, Estados Unidos, vai ser muito bom para o futebol brasileiro. A MLS já descobriu o futebol sul-americano e cada vez mais jovens sul-americanos estão indo ganhar dinheiro nos Estados Unidos, desenvolver a Liga dos Estados Unidos. Por que a gente não intercepta esse garoto? Estamos mais perto. Hoje saiu a notícia que o Flamengo quer o Fernando Velar, a grande promessa paraguaio. Dou muita moral. Se essa notícia for verdade, eu dou muita moral. A gente está do lado desses países porque não ter profissionais para ver o destaque do campeonato venezuelano. Você tem o Ian Hurtado indo para o Boca Juniors, já está no Boca Juniors, mas se é um ataque de venezuelano, o clube brasileiro poderia ter visto antes. Passou por Riminas e Esgrima, passou por Independente da Alvaro, clubes bem menores do continente. Então teria um valor de mercado muito menor do que, por exemplo, sei lá, o Fred. Se bota o Ian Hurtado no Cruzeiro, eu não tenho a menor dúvida que ele faria mais gols. Então, o Santos Innova, o Santos abre o seu clube para dar exemplo, como já foi ao longo da história em vários setores. Aproveitamento de base e hoje aproveitamento dos mercados vizinhos. Que isso seja exemplo para os clubes. Não é ir lá buscar um atacante, dois atacantes, entender o que você está fazendo lá. Eu tenho certeza quando o Sampaoli foi lá no Atlético Nacional buscar o Aguilar, ele sabia o que ele estava procurando no zagueiro para dar possibilidades a ele. Eu tenho certeza que quando ele me pede um sorteio do que estava na Laú, ele sabia o que ele estava procurando, um jogador desequilibrando, o famoso externo desequilibrante que o Tite sempre falou. Então você precisa não fazer apostas, mas você precisa saber o que você busca. Eu acho que no futebol brasileiro existe muito isso. Eu vou apostar no destaque do campeonato colombiano, mas quem é o destaque do campeonato colombiano? Eu preciso dele? Como a gente fala muito no canal, é necessário. Se não é, por que fazer? Entendeu? Então acho que o exemplo do Santos é um exemplo diferencial. Como eu vejo muito valor no exemplo do Palmeiras, também de montar um time que renda frutos mais pra frente, renda frutos de venda, mas o Santos vem abrindo um mercado, um clube, um mundo que é muito fechado. Então dou muito valor, a chegada do São Paulo é muito importante não só pra abrir valores, mas pra abrir peças, pra abrir essa troca, esse intercâmbio de jogadores, por que a gente não pode ir no Chile e pegar um lateral tem que pegar sempre o destaque, sempre o atacante. Vai lá e pega um lateral, você tá perdendo o Alvernais, um lateral uruguaio, que eu já falei aqui no canal, o José Luiz Barbosa, que o Racing acabou de contratar, por que não vai no Uruguai e contratar um lateral, sabe? então tem que parar com estigmas do futebol brasileiro, tem que parar de seguir a galera do discurso motivacional, porque o São Paulo é um grande cara pra isso e pra dar exemplo, beleza? Tamo junto, rapaziada, é nóis!